Os presos começaram a ser conduzidos para a Delegacia de Homicídios da capital logo no início da manhã. Foram 13 prisões. As equipes estão na rua ainda para fazer mais prisões e também, caso necessário, fazer mais aulas de prisões flagrantes. Eles são suspeitos de integrar uma facção criminosa com atuação no tráfico de drogas e na prática de homicídios. A mega-operação, composta por 130 policiais, foi deflagrada em conjunto pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás, a FICO, e a Delegacia de Investigação de Homicídios, DIH. A FICO, como o próprio nome diz, é uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Ela é composta por agentes das forças policiais federais e estaduais que integram a segurança pública. Qual é o escopo dela? O escopo é identificar crimes cometidos ou que estejam sendo cometidos por integrantes de organizações criminosas e facções criminosas. A forma de atuação dessa Força Integrada é a partir da concentração de esforços e compartilhamento de informações originários da base de dados de cada uma dessas instituições que integram a segurança pública, federal e estadual. O objetivo é cumprir um total de 46 mandados, 17 de prisão temporária e 29 de busca e apreensão em Goiânia, Trindade, Guapó, Santa Terezinha de Goiás e também no Rio de Janeiro. A Operação Rubrum é um desdobramento da Operação Insídia, que prendeu quatro suspeitos de envolvimento no assassinato de um casal no Jardim Vitória, em Goiânia. Aquele casal lá, a facção pensou que ele tinha passado informações para a polícia, então a ordem veio do Rio de Janeiro, porque teve uma pressão grande de drogas no começo do ano, então o líder da facção mandou executá-lo devido a essa situação. O governador Ronaldo Caiado destacou que a integração das polícias é fator decisivo para o sucesso da política de combate à criminalidade no Estado. O que você vê em Goiás hoje é inédito, onde aqui não tem nenhuma restrição A e B, todos querem um único objetivo, trabalhar com segurança, ter bons resultados, fazer aquilo que é a polícia preventiva, estar na frente do bandido, resguardar os nossos policiais para que também não sejam assassinados, e com isso a população cada vez mais podendo aí fazer o seu dia a dia e festejar o seu Natal, o seu Ano Novo e daí por diante o seu momento de alegria, sem viver aquele trauma que se vive hoje na maioria dos Estados brasileiros.